E começou hoje em Parapuã a 13ª Feira Agropecuária da Cooperativa Caçul. O evento, além de movimentar o setor de agronegócio, oferece conhecimento por meio de palestras. Principal beneficiadora do amendoim no Oeste Paulista, atualmente, a cooperativa em Parapuã investiu para ampliar o potencial de negócios. A nova planta possibilitou receber, processar, ensacar e comercializar o amendoim, valorizando o trabalho e o faturamento do produtor, explica o diretor-presidente. A verticalização da cadeia do amendoim pela Caçul foi bastante importante aqui na região. Agrega valor para o produtor. A cooperativa, a finalidade dela é isso daí. É cooperativa forte com cooperado forte. O mega centro de armazenagem e beneficiamento ajudou a agregar valor ao grão, que ganhou mercado internacional. O amendoim é exportado atualmente para 10 países. No auge da produção, o barracão já recebeu 1,5 milhão de sacas. O agro não parou. Mesmo devido a todos os problemas que haviam, o agro é que manteve realmente a nossa economia. Sabendo mesmo dessa crise que existe no mundo, mas o agro, independente disso, está em crescimento, assim como a nossa empresa também está em crescimento. O potencial produtivo é um dos destaques da 13ª edição da feira, promovida pela cooperativa em Parapuã. União de conhecimento com bom relacionamento são os diferenciais do evento. Hoje nós temos aqui desde a diretoria da cooperativa, nós temos os nossos produtores, temos os nossos colaboradores, principalmente os nossos parceiros, né, que nos ajudam aí realmente a atender o agro e tudo isso faz com que tomemos decisões juntos. Nós estamos com mais de 40 fornecedores, nós estamos com os produtores, tá certo? E a cooperativa. Isso agrega valor, porque você tem um poder de compra melhor para atender mais os nossos produtores. E isso, eles conseguem abaixar um pouco o custo, que é um ano difícil, um ano de crise, fertilizante com preço alto. Então é importante essa união aí. A feira marca também a retomada das atividades presenciais e proporciona novas perspectivas para o agronegócio regional, com chance de ganhar conhecimento por meio das palestras. Qualificação técnica obrigatória no evento. Além de abrir um leque de oportunidades num ambiente favorável aos negócios. A Caçu vem inovando, né, trazendo tecnologia para a nossa região, para a cultura do amendoim, soja e milho. E essa feira vem de encontro trazendo muitas tecnologias ao produtor, né. Além de excelentes condições comerciais aí que vão ser apresentadas a todos. Esse próximo ano de safra, né, vai ser um ano bem difícil para o produtor de amendoim. E a Caçu está trazendo bons preços e bons negócios, sim. Nesta edição, as mulheres têm lugar de destaque, também com espaço reservado para o conhecimento. Das palestras às visitas técnicas, fortalecimento mais que necessário para o agronegócio. É interessante para a gente também estar fazendo parte de tudo isso daí, né. Desenvolvimento que tinha que chegar. Realmente chegou, demorou, mas chegou, né.